Queridos, tudo bem? Bom, vamos começar a gravação do nosso primeiro tema do livro 2, que é um tema bem tranquilo, bem simples, um tema de oxirredução, não é? Que é uma matéria bem boa e que o Enem adora. Então acho que já é motivo suficiente, só isso já é motivo suficiente para a gente se dedicar ao máximo nesse conteúdo. Então vamos começar com a primeira questão aqui, que trabalha com uma reação de oxirredução. E a minha sugestão é sempre comecem observando as substâncias que são substâncias simples, porque as substâncias simples, elas são substâncias que sempre vão sofrer alguma alteração de NOX. Então, por exemplo, aqui a prata, ela é uma substância simples, você pode perceber, ela é formada por um único elemento. E aqui o oxigênio também é uma substância simples. Dessa forma, você já consegue perceber que eles vão sofrer alguma alteração. Então vamos começar assim, prata, ela vai ir de zero, porque a prata, como qualquer substância simples, é zero. E o oxigênio também é zero, oxigênio simples vale zero. A prata vai passar para prata mais um, e o oxigênio para oxigênio menos dois. Então, claramente você consegue perceber que a prata sofreu uma variação de zero para mais um, aumentando seu NOX, oxidando, e o oxigênio passou de zero para menos dois, diminuindo seu NOX, ou seja, reduzindo. Dessa forma, a gente pode perceber que a prata sofre oxidação. E se ela sofre oxidação, como é sempre o contrário, a prata é o nosso agente redutor. Agora, resposta certa, letra B, a prata é o nosso agente redutor. Próxima questão do tema, vamos ver aqui. As fotografias em preto e branco são decompostas pela luz e o brometo de prata do filme, segundo a equação. Então eu mostro aqui de novo a equação. Observem mais uma vez que nós temos duas substâncias simples, prata e brome. Então você já sabe que elas sofrerão alguma alteração. Desta forma, a gente vai ter a prata passando de mais um, mais um, para a prata zero, e o bromo, menos um, porque a prata tem carga fixa, e o bromo, como é mais eletronegativo, vai valer menos um, como todos os halogênios. Se alguém tiver dúvida quanto às regras do NOX, eu sugiro que você dê uma olhadinha na aula sobre introdução eletroquímica, que é uma aula sobre NOX e oxirredução. Isso vai te ajudar bastante a entender esses NOX fixos. Então a prata passa de mais um para zero, nesse caso sofrendo agora redução, e o bromo passa de menos um para zero, sofrendo oxidação. Portanto, a prata sofreu oxidação. Errado, sofreu redução. O bromo sofreu redução. Errado, sofreu oxidação. O íon brometo é o agente oxidante. Significa que o íon brometo sofreu redução, e não é a verdade, ele sofreu oxidação. Lembrando que o íon brometo é esse aqui. O íon prata é a forma reduzida. Não, é a forma oxidada. A forma reduzida é a forma de substância pura. É assim que a gente chama os metais quando eles estão na forma de substância pura. Forma reduzida. Então só sobra a última alternativa, que diz que a prata passou de zero, mais um para zero. Resposta certa, letra E. Sete, observe a equação. Bom, a gente já percebe que o ferro saiu de zero, e já foi aqui para ferro mais dois, mais três na verdade. Nesse caso você pode fazer aqui a regra da tesoura, porque como é um composto iônico, você escreve assim, Fe mais e SO4 menos, desse jeito. Como tem um dois aqui, você passa o dois para cá, passa o três para cá e você descobre a carga de cada um deles. De novo, é interessante que você utilize a tabelinha que o professor deu para você, que é a tabelinha com os íons, os principais cátions, para você poder observar direitinho quais são, enfim, estes íons. É interessante você saber o sulfato, ok? Bom, então está ali, o ferro passou para mais três, então ele sofreu um processo de oxidação. E o cobre foi de mais um, mais um, mais dois, desculpa, porque o sulfato é menos dois, como você pode ver aqui. E se você tem um cobre para um sulfato, significa que você tem justamente cobre mais dois e sulfato menos dois. Tudo bem? Então o cobre passou de mais dois para zero, mais dois para zero indica uma redução. É isso que você tem ali, certo? Então vamos lá, o número de oxidação, ou seja, o nox do cobre no sulfato é mais um. Não, não, ele é mais dois, porque o sulfato é menos dois. O átomo de ferro perde dois elétrons. Não, ele perde três. Cobre oxida, não, ele reduz. Ferro reduz, ou seja, o agente oxidante. Não, ele oxida. Ferro oxida. Resposta certa, letra E. Próxima questão, questão 9. Na obtenção industrial do zinco metálico a partir do minério blenda, as reações que ocorrem podem ser representadas. Beleza. Aí ele diz ali, nas etapas 1, 2 e 3 são processos químicos. A 3, querido, passa de gasoso para sólido. Então não é um processo químico, é um processo físico. Está errado. Na etapa 1 ocorre oxidação do zinco. Na etapa 1 ocorre oxidação do zinco. Vamos ver, etapa 1, etapa 1. O oxigênio passa de 0 para menos 2. Menos 2. E o zinco passa de zinco mais 2, porque ele é sempre mais 2 quando ele está ligado a alguém, para zinco aqui mais 2. Ou seja, ele não mudou. Ou seja, não foi um processo de oxirredução ali para o zinco. Tudo bem? Ah, mas e quem é que mudou? O enxofre. O enxofre passou de menos 2 para mais 4. E o oxigênio de 0 para menos 2. Essa foi a mudança. Tudo bem? Então, na etapa 1, desculpa, na etapa 2 ocorreu redução do zinco. Vamos ver. Ah, isso sim. Na etapa 2 o zinco passou de mais 2 para 0. E mais 2 para 0 é um processo de redução. Está certo? As três etapas são oxirreduções. Não. A gente tem um processo físico. Então, a gente já sabe que a resposta certa é apenas a 3. Letra A. Próxima questão. Questão muito parecida sobre o ferro. Você faz a regrinha da tesoura. Passa o 2 para cá. Passa o 1 para lá. E aí você vai ter ferro mais 2 e OH menos. Estes são seus íons. O zinco é substância simples. Vai passar de zero. Mesma coisa. Passa o 2 para cá. Passa o 1 para lá. E você vai ter zinco mais 2 e OH menos 1. Dessa maneira. Então, a gente vai encontrar ferro aqui zero. O ferro, consequentemente, passou de mais 2 para 0. E se ele passa de mais 2 para 0, ele sofre um processo de redução. E o zinco passou de 0 para mais 2, sofreu um processo de oxidação. Tudo bem? Então, o ferro sofre oxidação, pois perderá elétrons. Não, não, não. O ferro sofre redução. O zinco sofre oxidação, tá certo? Pois perderá elétrons. Tá certo. O ferro sofre redução, tá certo? Pois perderá elétrons. Tá errado. O zinco sofre redução, pois ganhará elétrons. Não, ele sofre oxidação. Então, o ganhará está correto, mas a redução está errado. E o zinco sofre oxidação. Tá errado. O zinco sofre redução. Resposta certa, letra B. Essa questão aqui pode ter dado algum trabalho para alguns de vocês. Entretanto, ela não é uma questão horrenda. Porque ele fala o seguinte. Que o íon hipoclorito, que é esse ClO-, no qual você vai encontrar o oxigênio menos 2. Vamos colocar aqui. Oxigênio menos 2. Menos 2 tem que ser igual a menos 1. Número somado a menos 2 para dar menos 1 vai ser igual a mais 1. Então, você vai ter mais 1 aqui. E aí, você pensa um pouquinho, tá? Ó. Se você vai ter mais 1 para o cloro, e ele diz que no processo de branqueamento ele sofre redução, então, ele vai ter que passar de um cloro mais 1 para um cloro zero, provavelmente, né? Que é um cloro onde vai haver redução. Ou um cloro menos 1. Que são as possíveis formas para o cloreto. As possíveis formas para o cloreto. Onde ele vai sofrer redução. Porque se ele sofre redução, ele tem que receber elétrons. E se ele tem que receber elétrons, ele vai ficar com a sua carga menor. Certo? Então, a substância que sofre a ação do hipoclorito recebe elétron. Não. Se ele recebe elétron porque ele sofre redução, ele sofre redução. Hipoclorito sofre redução. Então, ele é que recebe elétron. Tudo bem? Não ao contrário. Então, está errado. Quem recebe o elétron é o hipoclorito. A substância que sofre a ação dele doa o elétron. Ocorre diminuição no número de elétrons na sua estrutura. Se ele ganha elétrons, pois ele sofre redução, ocorre aumento no número de elétrons na sua estrutura. O hipoclorito é o agente redutor. Se ele é o agente redutor, ele tem que sofrer oxidação. Isso está dizendo aqui em cima que ele sofre redução. Então, isso está errado. Não ocorre transferência de elétrons na E. Está errado. Ocorre. Porque se ele recebe, é porque há transferência de elétrons. O hipoclorito é convertido em cloro elementar ou íon cloreto. Aqui está o íon cloreto. Aqui está o cloro molecular. Ou pode ser elementar também, que seria zero. Independentemente, as outras alternativas estão bem erradas. Isso nos deixaria apenas com essa possibilidade. Resposta certa. Letra D. Tudo bem? Ah, mas eu não entendi, querido. Preliminação, né? Tem obviedades. Você pode voltar agora no vídeo e pegar a explicação de cada uma. Por exemplo, a substância que sofre ação do hipoclorito recebe. Não é a substância que recebe. É o próprio hipoclorito que recebe. Pois é ele que sofre redução. Está sendo dito ali em cima. Ah, diminui o número de elétrons. Ele recebe, aumenta. O hipoclorito é o agente redutor. Quem sofre redução é o oxidante. E se ele sofreu redução, houve transferência de elétrons. Então, você tem todas as informações para eliminar essas alternativas. Aí você já fica com a resposta correta. Como o professor mostrou ali, quais são as estruturas de cloro. Você não precisava saber disso para acertar essa questão. Essa questão requer que você use a tabelinha que o professor passou para você em aula. Então, peço que você deixe ela nas frentes. Coloque na parte de trás da tabela, onde tem principais cátions e principais ânions. Isso vai ser essencial nesse caso para você poder resolver a sua questão. Porque, olhem só, nesse caso, você tem que separar as partículas. Você tem que separar em NH4 mais ICR2O7 menos 2. Está vendo? Esse 2 passa para cá e o dicromato, desculpa, é um só, vai passar para cá. Então, você precisa dar uma olhadinha nos principais ânions. Senão, você vai ter dificuldades primárias para fazer essa questão, que é uma questão um pouco mais difícil. Entretanto, não é uma questão impossível, né? Tudo bem? Ah, mas eu não entendi nada do que tu falou. Tá, então eu vou mostrar aqui para você como é que você faz. Você tem que ter a sua tabelinha na mão. Eu vou pegar a tabelinha aqui e você bota na parte de trás. Principais cátions e principais ânions. Você vai consultando ela até você não precisar mais. Ali você tem o amônio, está vendo? Deixa eu marcar aqui para você o amônio, que está ali, é o NH4 mais sempre. E você tem o dicromato. O dicromato é bivalente. Está aqui ele, ó. Cromato e dicromato. Ele está até coloridinho. Todos os que estão coloridinhos são muito importantes para você. Então, sempre usem essa tabela para você se acostumar a mexer com os íons. Isso vai deixar você muito mais técnico, muito mais rápido e também mais versátil. Tudo bem? Então, está ali a questão. Eu separei eles em íons e agora eu posso fazer os nox individuais de cada um deles. Quer ver? Vamos lá. Vamos colocar aqui. O cromo vai ser menos 2, menos 14, tem que ser igual a menos 2 para dar 0, mais 12, mais 6. Hidrogênio mais 1, mais 4, mais 1 para dar mais 1, menos 3. Então, você vai ter o nitrogênio que vai de menos 3 a 0. E o cromo que vai de mais 6 a 1 cromo, menos 2, menos 6, mais 6, mais 3. Certinho? Então, você já sabe direitinho quem sofre o que. Cromo sofre redução. Vamos ver. Pera, ele passa de cromo mais 3 para cromo... Desculpa. Perdão. Cromo, né? Vamos arrumar ali. Prontinho. Ele passa de cromo mais 6 para mais 3. Mais 6 para mais 3. Aqui. Que esse aqui é o mais 3. Mais 3. Agora vai. 3 assim. Beleza. Então, ele saiu de mais 6 para mais 3. Então, houve uma redução. Está certinho. Nitrogênio oxida. Ele vai de menos 3 para nitrogênio zero. Aumentou o NOX. Oxidou. Está certo? Então, cromo reduz. Nitrogênio oxida. Tudo bem? Então, isso é bem importante. Ah, e quantos elétrons estão envolvidos? Vamos ver agora. Quantos elétrons estão envolvidos? Você vai ter envolvidos aqui. Deixa eu... Vamos observar bem. Se você tem 2 nitrogênios passando de menos 3 para 0, significa que os nitrogênios doam, literalmente, 3 elétrons cada um. Como você tem 2 nitrogênios, você vai ter 6 elétrons doados. Cada cromo recebe 3 elétrons. Você pode perceber. Cada cromo passa de mais 6 para cromo 3. Então, cada cromo recebe 3 elétrons. Logo, se são 2 cromos, eles receberão, em total, 6 elétrons. Tudo bem? Então, cuidem bastante disso. Isso é bem importante. Porque, enfim, é uma questão um pouquinho mais difícil. Mas, se você, com facilidade, conseguir observar ali a separação dos íons, tudo vai ficar mais fácil para ti. Certo? Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui. A alternativa na questão de baixo, onde há produção de uma reação química que gera corrente elétrica. Essa é uma questão que todo mundo pergunta, pessoal. Porque o pessoal pergunta assim, como eu vou saber quando gera corrente elétrica? Mas, pessoal, quando você tem uma oxirredução, você tem alguém doando elétron, alguém recebendo. E essa transferência de elétrons nada mais é que corrente elétrica. Então, ele está te perguntando, em poucas palavras, qual a reação abaixo é uma reação de oxirredução. Aí você pensa, tá aí, como é que eu vou fazer isso? Bom, antes de testar uma por uma, você vai direto na reação que possua substâncias simples. Qual a reação aqui que possui substâncias simples? Ah, a primeira não. Opa, já vi a última. Então, essa aqui certamente é uma reação de oxirredução. E aí você não precisa testar mais nenhuma. Se você quiser testar, vou fazer só a primeira aqui, ó. Mais um, mais um, mais seis, mais seis. Não vai haver oxirredução para ninguém. Não há mudança de carga aqui em nenhum componente nessa equação. Então, a única onde há mudança de carga, onde o hidrogênio vai de zero para mais um e de zero para menos dois, é a última, indicando letra E. Questão 17. Você pode lembrar que o boro tem nox fixo sempre menos três. Portanto, mais três, na verdade, porque eles estão na coluna treze. Então, já a resposta da letra B é muito fácil. Ou você pode fazer, se quiser, um chiqueirinho sem maiores problemas. B4, O7, menos dois. Aí você vai ter, ó. Menos dois, menos quatorze, igual a menos dois. Para dar zero, então, tem que ser... Ou dar menos dois, né? Tem que ser mais doze. Mais doze. Então, mais doze para quatro bóros. Como você quer um boro, doze dividido por quatro, mais três. Então, bem fácil, bem simples também, sem maiores dificuldades para você resolver a sua continha. Tudo bem? Questão de baixo também muito simples. Nessa questão você tem o seguinte. Cromo passa de mais dois para zero e o magnésio de zero para mais dois. Então, o cromo, não, desculpa, o cobre, né? O cobre sofreu redução e o magnésio sofreu oxidação. Então, desta maneira, o que a gente pode perceber? Que a gente tem o cobre reduzido a cobre zero. Prontinho. Muito fácil essa questão. Ficou bem mais simples resolver desse jeito. Tudo bem? Vamos ver a próxima questão. Ó, essa aqui tem uma questão que parece ser bem complicada, mas você precisa usar a sua tabela. Pega a tabela como o professor mostrou, para você ver dois íons ali. Primeiro, não tem como fazer sem separar. Ó, NH4, você tem que olhar a tabelinha e localizar. Vai ser mais um. E o ClO4, ele vai ser menos. Ele é um ânion bem importante. Se chama ânion perclorato. Então, você tem que separar para poder enxergar. Tudo bem? Senão, não tem como você fazer. Não tem como fazer chiqueirinho naquela partícula. Então, vai dar mais um, mais quatro. Tem que ser igual a mais um. E aí, você vai ter aqui menos três. Então, o nitrogênio sai de menos três, assim. E o cloro vai sair de menos dois, menos oito. Aqui vai ter que ser igual a mais um, mais... menos um, né? Mais sete. O alumínio, ele é zero. Passa para alumínio mais três. O cloro aqui é o mais negativo, é menos um. E o nitrogênio vai ser menos um, menos dois, mais dois. Mais dois. Prontinho. Então, a gente tem o nitrogênio menos três para mais dois. Cloro mais sete para cloro menos um. E o alumínio de zero para mais três. Alumínio é agente redutor. Querido, o alumínio passa de zero para mais três. Então, ele sofre uma oxidação, logo, está certo, ele é agente redutor. A reação tem dois oxidantes. Não, a reação tem dois redutores. Porque a reação tem duas espécies sofrendo oxidação. Tem o alumínio que está mostrado acima. Vou colocar de novo aqui, ó. Alumínio zero passando para alumínio mais três. E tem também o nitrogênio que passa de menos três, nitrogênio menos três, para nitrogênio mais dois. Assim. Tudo bem? Então, fechou. A gente já tem duas espécies redutores sofrendo oxidação. E o nitrogênio sofre oxidação, está certo, como o senhor acabou de mostrar. O nitrogênio sofre oxidação de menos três a mais dois. Então, a resposta certa, um e três, letra C. Questão 20. Na questão 20, você tem o seguinte. Falar sobre a fosfina. Então, vamos ver o nox do fósforo em cada um. No primeiro, o fósforo sai aqui de menos três. E o cálcio é mais dois, né? O hidrogênio vai fazer mais um. Menos dois para o oxigênio. Cálcio é fixo, mais dois. Menos dois. Mais um. E a fosfina vai ser mais um, mais três, menos três. Então, observem que o fósforo não sofreu alteração. Ele não mudou em nada. A mesma coisa aqui no fósforo, menos três. Bromo, menos um. Fósforo vai passar aqui para hidrogênio é mais um. Bromo é menos um, menos um. Mais quatro. Para dar zero, menos três. Observem que ele não mudou também e continua em menos três. Tudo bem? E embaixo o fósforo vai de menos três. Aqui, né? A gente já fez várias vezes. O oxigênio vai de zero para menos dois aqui no fosfato. Vou colocar aqui o ácido fosfórico, né? Que tem o fosfato. Então, H3PO4 vai ser menos dois, menos oito, mais um, mais três. Tudo bem? E isso vai te dar aqui mais cinco para o fósforo. Então, ele passa para mais cinco. Portanto, queridos, em poucas palavras, ele vai de menos três para mais cinco. Então, o único caso onde o fósforo sofre alguma coisa efetiva, sofre alguma reação, é justamente na última. Certinho? Então, vamos ler agora as alternativas. Ocorrem processos de oxidação em todas elas. Certo? Ocorrem processos de oxidação em todas elas, não apenas a três. Todas não, só na três. Apenas a reação 1 e 3 ocorre o processo de oxidação. Não, só na três. O fósforo sofre redução apenas na reação 2. Não, o fósforo não sofre nada na reação 2. O fósforo sofre oxidação apenas nas reações 1 e 3. Não, somente na três. O fósforo sofre oxidação apenas na três. Tá certo? Somente na três. Tá, uma questão mais chata, mas não é impossível, não. Vamos ver a próxima questão. Tá ali a reação. E ele pergunta, a variação do NOX, que é o número de oxidação do manganês, é igual a menos 2 menos 8, tem que ser igual a menos 1, mais 7. Mais 7. Então, ele passa de mais 7 para mais 2. Então, vamos fazer aqui a continha. Se ele era mais 7 e passou para mais 2, a gente vai fazer, ó, final menos o inicial. Mais 7. Assim. Então, vai te dar menos 5. Essa seria a variação fazendo o NOX final menos o NOX inicial. Menos 5, letra B. Próxima questão. Nessa questão, pessoal, o sódio sai de zero. Carbono aqui é, vamos ver, menos 2 menos 4 mais 4 mais 4. Sódio aqui vai para mais 1. Menos 2 menos 6 mais 2 mais 4. Eu faço rápido o NOX aqui porque é uma regra muito simples, tá, queridos? Se vocês tiverem dificuldade de entender essa resolução de NOX, sugiro que você dê uma olhadinha ali no vídeo em que o professor explica a regra do NOX, tá? Que é a próxima aula passada ali, tá direitinho no canal. É bem fácil de achar. Então, você vai ter sódio passando de zero para mais 1. E de zero para mais 1, a oxidação. E o carbono, não são todos os carbonos, ele tem 3, só 1 passa para carbono zero. Tá bom? Então, vamos fazer a leitura ali. Letra A. Essa é uma reação de autooxirredução. Não. A autooxirredução é uma reação que acontece quando você tem... Perdão. Quando você tem um processo onde uma única substância sofre as duas reações. Tudo bem? Então, isso não acontece aqui. Não é a mesma substância que sofre as duas coisas. Então, não é um processo de autooxirredução. Na reação, os átomos de sódio oxidam, tá certo? Enquanto os oxigênios reduzem. Não, os oxigênios não sofrem absolutamente nada. C. No sódio metálico, os átomos de sódio tem nox mais 1. Não. No sódio metálico, a gente tem um nox zero. Porque o sódio metálico, como qualquer metal metálico, é zero. Na reação, todos os átomos de carbono reduzem. Não. Somente um deles sofre redução. Você viu ali, tem três e um só sofre redução. Os átomos de carbono presentes no CO2 apresentam o mesmo nox do que os presentes no Na2CO3. Tá certo? Porque ele é mais 4 ali, como você pode ver. E no carbonato, ele é mais 4 também. Então, a resposta certa da questão é a letra E. Vamos ver a próxima. Ó, essa é uma questão, como vocês comentaram antes, de auto-oxirredução. Ele comenta ali sobre a água oxigenada, diz que ela é H2O2. E fala que os produtos de decomposição dela, você pode ler a questão ali no vídeo, liberam H2O mais meio oxigênio. Tudo bem? Então, você vai ter, nesse caso aqui, ó, vamos fazer o nox do peróxido, O-2, ele é menos 1. E ele sai de menos 1 e vai pra menos 2 e de menos 1 pra 0. Então, você tem, justamente, esses dois valores, né? Ele vai de menos 1 pra menos 2, sofrendo uma redução, e de menos 1 pra 0, indicando uma oxidação. Tudo bem? Então, ele é somente agente redutor. Não, ele é os dois. Ele é somente oxidante. Não, ele é os dois. Tenso ativo é sabão, né, pessoal? Água oxigenada não é sabão. Catalizador. Não tem nada a ver com catalizador. Catalizador é uma substância que acelera reações, abaixando energia de ativação. Atua simultaneamente como oxidante e redutor. Ah, isso sim. Ele faz as duas coisas. Ele é tanto oxidante quanto redutor. Tudo bem? Então, ó, ele sofre daqui pra cá, ó. De menos 1 pra menos 2, ele reduz. E de menos 1 pra 0, ele oxida. Então, é a mesma substância que sofre as duas coisas. Próxima questão. A questão, essa é a mais difícil, porque ela traz aqui uma pegadinha, que é um caso onde o enxofre, ele tem exatamente a mesma característica que o oxigênio nos peróxidos. Então, ele quer saber quais delas o enxofre atua tanto como oxidante quanto redutor. Ou seja, ele faz as duas coisas. E já na primeira você tem um pequeno problema. Porque na primeira você tem, ó, ferro 2, SO2, na verdade, ferro SO2. Como é que eu faço aqui? Você faz assim, ó, FE mais S menos. Ok? Assim. Então, você vai passar esse 2 pra cá, passa o 1 pra lá, e você vai ver que o enxofre, ele é menos 1. Uma outra forma de fazer isso é lembrando das cargas fixas do fósforo. Desculpa, do ferro. Ele só pode ser mais 2 ou mais 3. Então, se você tem 2 enxofres assim, né? Vou colocar aqui, ó, mais 2. E você só tem 2 enxofres, é porque a carga do seu enxofre tem que ser menos 1. Tá vendo? Desse jeito. Se você fizesse com ferro 3, a gente já teria outra relação. Certo? Ah, não entendi o que tu explicou. Ó, vou mostrar aqui pra ti, então. Vamos supor que tu tente fazer os teus NOX, como tu sempre fez. Ah, enxofre é menos 2, tá no final da fórmula. Menos 4 pra dar 0, mais 4. Não pode, o ferro não é mais 4. Ele nunca vai ser mais 4. O ferro só pode ser mais 2 ou mais 3. Essas são as possibilidades do ferro. Tudo bem? Então isso é bem importante. Cuidem, façam as tentativas e literalmente testem pra ver se você consegue fazer pela regra da tesoura ou não a relação. Certo? Então o primeiro ele passa de... Vou colocar aqui alto pra você. Caixa alto aqui, fechou. Vamos colocar. Ele vai de menos 1 pra menos 2, agora sim, e 0. Então ele sofreu autooxirredução. Verdadeiro. Aqui ele vai de menos 2 pra mais 6, mais 6, menos 2. Não mudou. Vamos fazer o nox. Menos 2, menos 6, mais 1, mais 2, mais 4. Mais 4 pra menos 2, menos 8, mais 1, mais 2, mais 6. Pra mais 6. Então ele foi de menos 4 pra mais 6 e ali pro H2S, menos 2, porque ele tá no final da fórmula, aquela coisa toda. Tudo bem? Ó, o calcogênios no final da fórmula, o nox comum é menos 2, exceto no caso dos persulfetos, que eu mostrei na primeira, e também no caso dos peróxidos. Então aqui é verdadeiro. E a última, o enxofre vai de 0 pra menos 2, e de 0 pra menos 2, então não sofreu mudança, logo a gente vai ter um falso. Resposta VFVF, né? Então VFVF, letra C, tá ali a resposta da questão. Certo, queridos? Então, vamos ver se tem mais alguma. Temos a última aqui que foi feita em aula já com algumas turnos, com outras não, então o senhor colocou pra você no tema pra gente fazer juntos. Essa questão requer que você separe tudo, então você tem que separar. Ferro aqui, ele é mais 2, porque o sulfato ele é um ânion bivalente, tenha sempre a tabelinha dos ânions à mão, isso vai ajudar muito. Aqui, o sódio vai ser mais 1, menos 2, menos 4, mais 3, mais 3 pro nitrogênio, ok? Aqui você tem a mesma coisa, o enxofre no sulfato ele sempre vai ter o mesmo nox, menos 8, mais 6, mais 6, e aqui ele vai ter Fe mais 3, e SO4 menos 2, nitrogênio menos 2, mais 2 aqui pro nitrogênio, 2, certinho? 2 assim, fechou. E aqui, enxofre no sulfato é sempre a mesma coisa, sempre mais 6, você pode testar, não tem problema, o professor mostra aqui novamente pra você, sempre vai ser mais 6. Tudo bem? Então, tá ali todos os nox, é sempre interessante que quando a substância for iônica, você escreva o metal, coloque o metal com mais em cima, como várias vezes já foi dito na aula, o não metal com menos em cima, pra você conseguir adquirir essa habilidade de reconhecer íons compostos, que são esses íons que tem vários átomos, a minha sugestão é sempre coloque a tabelinha que o professor entregou em aula na sua frente, aquela que eu recém mostrei aqui no vídeo. E aí você vai conseguir observar e já ter contato com os íons, porque esses íons, eles nunca mudam, são sempre do mesmo jeito, sempre iguais. Tudo bem? Você faz aqui, passo 2 pra cá, passo 3 pra lá, assim, fechou. vai dar mais 2 e menos, mais 3 e menos 2. Tá? Então vamos ver, ocorre redução de ânions nitrito, estes aqui são os ânions nitrito, por ação de sal ferroso, esse é o sal ferroso. Tá certinho, resposta certa. Letra A, o nitrogênio sofre redução, ele passa de mais 3 e vai pra nitrogênio mais 2. Ok? Então vamos ver aqui mais uma questão, opa, a do Enem. vamos fazer a questão do Enem. Nessa questão é interessante que você leia, como toda a questão do Enem, você precisa ler para ver o que ele está te pedindo, né? A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo, na água, pelo acúmulo de nitrogênio, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas do trânsito do nitrogênio representado pelo esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem a sua qualidade controlada por a ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie no processo denominado desnitrificação. A desnitrificação é feita pelas bactérias pseudomonas, se não me engano, que são as bactérias que fazem com que o nitrogênio do nitrato passe para nitrogênio zero, N2, né? Só que você não precisa saber disso, você não precisa decorar o ciclo do nitrogênio para fazer essa questão, porque a gente dá uma dica super boa aqui, ó. Ele fala ali, ó, a espécie nitrogenada mais oxidada tem a sua ação controlada por micro-organismos que são as bactérias e que promovem a redução dessa espécie. Então, basta você dar uma olhadinha nos nox para achar o momento onde houve redução, ó. O nitrogênio aqui é menos três porque ele é mais um, mais três, dá zero aqui. Tá vendo? Aqui ele vai ser, ó, mais um, mais quatro, mais um, tem que ser menos três, menos três, aqui ele é menos dois, menos quatro para dar menos um, mais três, então é só a oxidação que eu estou vendo aqui. Tá vendo? Então, ele quer, tirando a primeira, né, a primeira ali, de zero para menos três é uma redução, mas ele quer o estado mais oxidado, a redução do estado mais oxidado do nitrogênio. Então, só pode ser essa daqui, né, mais cinco, que é o maior nox do nitrogênio, e ele vai passar de mais cinco para zero. Mais cinco para zero é um processo de redução. Certo? Mais cinco para zero. Então, acho que é isso, né, pessoal? Esse foi o nosso primeiro tema, deixa eu ver se tem mais alguma, não temos mais nenhuma. Espero que eu tenha me feito entender, qualquer coisa, volta em um vídeo, se você não entendeu algum conceito, por favor, dê uma olhadinha na aula passada, que é uma aula bem tranquila, bem fácil, sobre nox. Um grande abraço, até a aula, e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.